Há 147 anos, Brasil e Paraguai travavam uma batalha no rio Riachuelo, na Argentina. O confronto fez parte da Guerra do Paraguai, uma disputa territorial que se tornou o maior conflito militar da América do Sul. A batalha foi vencida pelo Brasil. Hoje, a data foi comemorada com a Ordem do Mérito Naval, uma condecoração dada a militares ou civis que tenham prestado serviços à marinha. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. A cerimônia realizada hoje pela marinha relembrou o sucesso na batalha naval de Riachuelo, uma das mais importantes na história militar do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff entregou 181 medalhas da Ordem do Mérito Naval para personalidades que prestaram relevantes serviços à marinha do Brasil. Entre os homenageados estão ministros de Estado. Além de relembrar os feitos do passado, a marinha brasileira destacou ações realizadas no Brasil e no exterior. Uma das coisas mais importantes que nós fazemos hoje é o apoio às populações ribeirinhas, lá na Amazônia, lá no Centro-Oeste, com os nossos navios hospitais. E também agora começamos uma nova fase de força de paz no Líbano, que é uma região bastante conflagrada, onde a marinha tem participado ajudando o próximo. Obrigado. Obrigado.